Olá belas belas aí galera, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que vai ser um ovezinho Gente, batemos 80 inscritos! Sim gente, nós batemos 80 inscritos E se você ainda não viu o vídeo que eu falei Quando eu tinha uns 70 inscritos Eu falei que se a gente batesse Tem um vídeo até um mês De vídeo sobre só um assunto E bom, se você ainda não viu esse vídeo Vai tá passando aqui Vai tá passando não, né? Porque eu não sei botar card, né? Então vai tá aqui O link do vídeo vai tá aqui na descrição E também você pode procurar Porque não é tão... Porque eu postei assim, bem recentemente Então tá fácil de procurar E gente, nós batemos 80 inscritos! E neste vídeo, se você ainda não assistiu Mas se você assistiu, já sabe, né mesmo? Que eu falei Se a gente bater 80 inscritos Quando eu batesse 80 inscritos Era pra vocês irem lá naquele vídeo Deixassem o seu comentário Do vídeo que você mais gosta daqui do canal Tipo, séries de terror Desafios, bonecas Tudo que vocês quiserem Aí, dois assuntos mais votados Ou um só, né? Depende O assunto que mais tiver nos comentários daquele vídeo Vai ser escolhido Porque eu vou fazer um mês de vídeo só Daquele assunto Daquele ou aqueles, né? Porque pode ser dois Ou pode ser um só Então, se você ainda não foi lá Se você ainda não foi... Se você ainda não foi lá Corre lá pra você deixar logo o seu comentário Porque eu vou olhar Eu vou dar pra vocês três dias Ok? Três dias E aí os três... Aí os dois melhores tipos de vídeos que tiver Eu vou e faço um mês só Sobre esses assuntos Então, vai lá Comenta o vídeo que você mais gosta aqui no canal E... Então... Era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês Beijos e fui! Tchau, tchau!